A disputa pela Prefeitura de São Paulo virou notícia policial mais uma vez. O publicitário Duda Lima, da campanha de Ricardo Nunes, pediu uma medida protetiva contra o cinegrafista Nahuel Medina, da equipe de Pablo Marçal. Duda foi agredido por Nahuel durante um debate na noite de ontem. Em um encontro com empresários, o candidato do MDB, Ricardo Nunes, lamentou a agressão sofrida pelo marqueteiro da campanha dele, Duda Lima. É tudo articulado para poder fazer corte e colocar na rede social. Cabe realmente aos órgãos de Ministério Público, principalmente, de tomar suas atitudes. O publicitário prestou queixa à polícia ainda na madrugada, depois de receber atendimento médico e levar seis pontos no rosto. Duda Lima foi agredido com um soco por Nahuel Medina, cinegrafista de Pablo Marçal, do PRTB, após o candidato ter sido expulso do debate por descumprir as regras. O Marçal é advertido, o Duda chega para o prefeito e pede calma, calma, porque o debate estava acabando. Esta pessoa ou outra pessoa chega com o celular perto do rosto do Duda, o que o Duda faz é afastar o celular. Nahuel Medina prestou depoimento e foi liberado. Na saída, alegou ter agido em legítima defesa. Ele começou a xingar o Pablo, xingar tudo ali. E aí eu falei, olha só como agem os marqueteiros. Na hora ele olhou, foi com toda a força em mim, enfiou a mão dentro da minha camisa. No depoimento à polícia, Duda Lima disse que a violência contra ele foi premeditada, já que houve um tempo entre o episódio da filmagem e o soco. Os demais candidatos que participaram do debate condenaram o rumo que a campanha tomou aqui em São Paulo. É lamentável, eu reprovo todo tipo de agressão. O assessor do Pablo Marçal agrediu o assessor do Ricardo Nunes, isso é inaceitável. Eles fazem esse espetáculo, eles partem para a grosseria, para a agressividade, para a baixaria. Eles roubam do eleitor o direito de conhecer as propostas. Ou a lei eleitoral para esse cidadão, que é na realidade uma ameaça à democracia, não tem condição de você continuar fazendo campanha. No fim da tarde, Pablo Marçal falou sobre a agressão. Reprovei completamente a agressão que o Duda Lima fez contra o Medina e o soco que o Medina desferiu contra ele. Eu não sou desse, você vai investigar minha vida, você vai ver que eu não sou de encostar a mão em ninguém. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.